133 milhões de reais do Fundo Nacional de Cultura serão investidos em programas culturais este ano. Do total, 62 milhões vão ser destinados a convênios com estados e municípios. O repórter Paulo La Salva conversou com o secretário executivo do Ministério da Cultura e tem as informações. O Fundo Nacional de Cultura já destinou neste ano 133 milhões de reais para projetos em todo o país. Deste valor, 62 milhões de reais vão ser a partir de convênios com estados e municípios. Quem vai dar mais detalhes de como esses recursos vão ser distribuídos entre os diferentes projetos do Ministério da Cultura é o secretário executivo Vitor Ortiz. Secretário, como que vai ser essa divisão dos 133 milhões de reais neste ano no Fundo Nacional de Cultura em termos de projetos? Alguns vão ter prioridade em relação a outros? Os projetos são das mais diferentes áreas de atuação do Ministério da Cultura, da área do livro, da área das artes, da área do patrimônio histórico. São de diferentes áreas, todas as áreas de atuação. Mas certamente alguns programas, como por exemplo o programa Cultura Viva dos Pontos de Cultura, tem prioridade na pauta de investimento do Ministério. Nós estamos fazendo já a liberação de cerca de 44 milhões de reais para o programa Cultura Viva dos Pontos de Cultura. E ainda temos outros investimentos, como por exemplo na área do patrimônio cultural, 16 milhões e 900 que serão investidos na recuperação, na restauração de 57 imóveis tombados na área do Pelourinho em Salvador. E por que esse investimento, essa prioridade em relação aos pontos de cultura? É um dos programas prioritários, mas outros programas também são bastante valorizados nos investimentos do fundo. Por exemplo, nós vamos ter cerca de 10 milhões de reais investidos no programa Criativa Biro, que vai instalar escritórios de apoio aos empreendedores culturais nas 10 cidades-sedes da Copa ainda já em 2012, ainda este ano, com estes recursos. E temos também outros programas, como os microprojetos da Bacia do Rio San Francisco, que chegarão ainda este ano a 500 cidades na Bacia do San Francisco, beneficiando com até 15 mil reais projetos que já estão em andamento, que são culturais de diferentes áreas neste contexto geográfico do país. Agora, os jovens também são outra prioridade do Ministério neste ano, em relação a projetos. Quais são mais voltados para os jovens, além deste da Bacia do Rio San Francisco, que tem os jovens como foco? Além deste da Bacia do Rio San Francisco, que a prioridade é para empreendimentos liderados por jovens na faixa entre 17 e 29 anos, nós temos o programa Agente de Cultura Negra, que pretende formar 10 núcleos de formação de agentes culturais que trabalham com o tema da cultura negra. E também temos outros programas, como por exemplo, que já está aberto o edital da Juventude, que pretende formar jovens agentes de cultura para atuar nas periferias, e que é um dos programas mais democráticos, vamos dizer assim, que o Ministério desenvolve, e que realmente tem uma importância, uma relevância bastante grande. Muito obrigado pela entrevista, secretário. Voltamos ao estúdio.